Aqui no baile da Marconi Minha novinha faz assim Sarrana perereca jogando a bunda pra mim Sarrana perereca jogando a bunda pra mim Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gostava Jogando uma buceta em cima da piroca Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gostava Jogando essa bunda, cai com uma porrada jota Ela me viu no baile e já veio assim Sarrana perereca jogando a bunda pra mim Sarrana perereca jogando a bunda pra mim Na casa dela tava assim, na casa dela tava assim O pai e a mãe dormindo e ela sentando em mim O pai e a mãe dormindo e ela mamando pra mim O pai acha que ela é filha, a mãe acha que ela é mocinha Não sabe de nada, eu que como essa novinha Fala que vai pra igreja e dá uma de santinha Cola na minha casa, atrás de putaria Na minha casa é só assim Cai com a buceta em mim Vai descendo, rebolando, fazendo um quadradinho Cai com a buceta em mim Cai com a buceta em mim Vai descendo, rebolando, fazendo um quadradinho Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gostava Vai jogando uma buceta em cima da piroca Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gostava Vai jogando essa bunda, cai com uma porrada jota Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gostava Ela me viu no baile e já veio assim Sarrou a perereca, jogou a bunda pra mim Sarrou a perereca, jogou a bunda pra mim Na casa dela, tava sim na casa dela Tava sim, o pai e a mãe dormindo e ela sentando em mim O pai e a mãe dormindo e ela mama no pra mim O pai acha que ela é virgem, a mãe acha que ela é mocinha Não sabe de nada e o que começa novinha Fala que vai pra igreja e dá uma de santinha Cola na minha casa, atrás de putaria Na minha casa é só assim Cai com a buceta em mim Vai descendo, rebolando, fazendo um quadradinho Cai com a buceta em mim Cai com a buceta em mim Vai descendo, rebolando, fazendo um quadradinho Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gostava Vai jogando essa bunda, cai com a porra da xota Aí, com MC Bruno Vida Louca É só assim ó, vai segurando em Mas que novinha sabeca Mas que novinha sabeca Não pode me ver que já cai com a perereca Mas que novinha sabeca Mas que novinha sabeca Não pode me ver que já cai com a perereca